Ó, tem um tava da gaiola aí em cima do Zanf, o Zanf não, Vitor, em cima dessa caverna que você tá aí. Moisés, eu tô aqui, Moisés, me cura, Moisés. Calma, eu tô sem programa, dá pra você esperar. Me cura, Moisés, eu tenho galão de gasolina, essa merda vai cair, Moisés. Calma aí, tu é rabijando. Ué? Que que foi isso? Vai, Zanf, vai dó que eu me curo, vai embora, Zanf. Que que você tomou? Eu sei lá, vai embora. Abastece o helicóptero.